Confira o Notícia Aleã e fique por dentro do que tem sido destaque na Casa do Povo. No mês de abril, a Aleã destaca o movimento Abril Verde. A iniciativa busca conscientizar sobre a importância da saúde e segurança no trabalho. O objetivo principal é sensibilizar a população sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Um deles é a Lei Ordinária nº 5.823-2022, que dispõe sobre a política estadual de prevenção de lesões por esforços repetitivos e distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho. A Assembleia Legislativa do Amazonas foi o primeiro órgão estadual a entregar a prestação de contas anual ao Tribunal de Contas do Amazonas. A entrega foi realizada de forma online e, nos próximos meses, a documentação será examinada pelos técnicos do TCE para, em seguida, ser apreciada pelo Pleno da Corte de Contas.